Olha como é bom reclamar, escute este caos aqui que eu vou contar sobre isso aqui, porque se você mora em área rural e está considerando a Starlink, você precisa saber disso, porque senão você vai ter dor de cabeça. Primeira dica, pediu a Starlink pelo site, tem dois endereços, endereço de serviço e endereço de entrega. O endereço de serviço é onde a antena vai funcionar, vai puxar sinal. Se você botar ali errado, amigo dançou, você precisa informar qual que é a célula que ela estará conectada. E o endereço de serviço, se a sua propriedade não tem endereço como a minha ou como a maioria das propriedades rurais, tem que botar coordenada, plus code, tem que se virar. Se quiser me ajuda, manda inbox aí, deixa comentário, nós corremos atrás. E o segundo endereço de entrega pode ser em área rural, pode ser em outro lugar também, pode ser na cidade. Se for em área rural, cuidado para não ter dor de cabeça com a transportadora. Para você que não pegou a história e não está entendendo o contexto, tem vídeo no canal, eu comprei a Starlink e me mandaram um painel solar totalmente errado. E aí eu tive que ficar no pé deles, descobrir tudo isso daqui até resolver. Porque fiz um vídeo aí para brigar pelos meus direitos e vieram comentar. Ô tu, você está exagerando. A empresa não é culpa dela, essas coisas acontecem. Amiga, essas coisas na roça acontecem sempre. Não é a exceção, é a regra. Transportadora em área rural dá dor de cabeça. Todo mundo que pediu antena na cidade recebeu bem. Agora na roça está pipocando vários comentários já, viu? Vários inbox que eu estou recebendo do pessoal que fez pedido com o transportador aí e está sofrendo. A missão do meu canal é roça forte. Eu falo mesmo. Eu estou aqui do lado do proprietário rural. A missão do canal não é empresa forte. Se você pediu a Starlink em área rural, no endereço de entrega e já está preocupado, você baixa o aplicativo, porque a Starlink não tem telefone e já fica no pé deles. Vou mostrar para você o passo a passo. Vamos lá, celular em mãos. Eu vou puxar aqui o processo do passo a passo, porque não é intuitivo para você, se tiver dor de cabeça, usar. E os advogados que apareceram aí para falar, Arthur, você está errado, não sei o que lá, está reclamando à toa. Meu amigo, quer fazer processo de graça? Me explica uma questão. Deixa aqui nos comentários. Por que a Starlink está no país empresa de telecom e não atende a lei do saque? Essa é boa. Não tem um telefone para não ligar. Não tem um número de protocolo para eu anotar e reclamar depois. Me expliquem essa, por favor, doutores. Tela do aplicativo é essa aqui que está aparecendo, olha lá. Bababá, 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 pediu Starlink. Nenha cunheco, você vai clicar lá em cima na direita, no pontinho de interrogação. Vai abrir aqui, aí ó, suporte. Do lado direito tem uma cartinha, está vendo ali uma cartinha? Você clica ali, aí você vai aqui, ó, acessar suporte. Ele vai dar todas essas opções, você não pode mandar mensagem ainda. Você vai ter que clicar aqui, solução de problemas. Aí tem várias opções, você vai lá e escolhe o que você precisa. Meu raio do E está danificado, sei lá, caiu um raio na tua antena. Aí você desce lá. Esse texto todo aqui responde a sua pergunta, você vai botar no joinha para baixo. Não responde a minha pergunta. Nova mensagem. Aí você bota o assunto, descreve o problema e envia. Este é o processo para entrar em contato com a Starlink. Não tem telefone para ligar. Aí olha o que vai acontecer. Vamos de causa, que causa é bom. Olha o que vai acontecer. Seu Juca é um caipira aí qualquer, um dia ele vai comprar a Starlink na cidade, porque no sítio dele não tem conexão. Pessoal, das 18 mil famílias que eu atendi, mais de 9 mil não tem conexão. Então nesse caso aqui, mais da metade. Seu Juca comprou a Starlink na cidade, botou lá o cartão dele, botou o endereço pelo site, ficou todo feliz, anotou o número da ordem e voltou para o sítio. Aí passou uma semana, passou 15 dias, ele começou a ficar preocupado. Falou, poxa vida, não chegou. Será que eu levei um golpe? Será que eu comprei no site errado? Aí ele vai olhar para a dona Filó, a esposa dele vai falar, Filó, eu vou lá na Lan House para ver o que aconteceu. Para quem não sabe o que é Lan House, seu Juca vai botar o chapelão, vai pegar o celular e vai andar um quilômetro, subindo a montanha para sentar na pedra, que é a Lan House, onde ele tem conexão à internet. É o único ponto que dá sinal. Primeiro ele vai olhar se tem cobra, porque pedra quente sempre tem cobra, e o sol lascando aqui na caixola do seu Juca, a cabeça já está quente, o sol ainda está fervendo. Aí ele sentou na pedra, não tinha cobra, puxou o celular, entrou no site e não tem telefone. Ô louco, não tem o telefone agora. Será que eu caí num golpe? Aí ele vai baixar o aplicativo. Ele baixou o aplicativo, nossa, não tem. Não tem telefone. E agora? Aí ele vai ter que fazer o que eu fiz aqui do chat. Só que quando ele fizer isso do chat, vai levar 20 minutos até alguém responder ele. 20 minutos que seu Juca está lá na pedra sofrendo. No meu caso, foram 20 minutos para o primeiro atendimento e duas horas até alguém falar lá que sim, o negócio já estava encaminhado com a DHL. Duas horas que seu Juca ficou sentado à bunda lá na Lan House, com medo de caipora, de onça, de lobisomem, para resolver um problema que não é dele. Então, se você, seu Juca, tiver problema com a Starlink, fique à vontade aqui no meu canal. A casa é sua, que nós vamos comprar essa briga juntos. Eu ia fazer o unboxing, não fiz o unboxing, mas eu vou ter que testar a bicha, porque é o seguinte, olha a neblina que baixou. Eu já quero saber aqui no campo, porque no campo tem neblina. Como é que será que ela se comporta? O supervisor já está ali, inspecionando o equipamento, fonte, foteadorzinho, o bicha está ali. Vou entrar no aplicativo e vamos lá. Botei a bichinha ali com uma visada um pouco melhor, mas é o que temos por enquanto. Aí aqui, aplicativo, vou puxar a tela aí para vocês, vamos começar a configuração. Encontre, verifique, eu tenho uma localização. conecte a energia, está conectada. Entrar na rede. Starlink. Estou aqui para fazer o login. O que eu tenho que botar? Ah não, vamos embora, vamos para cima. A bichinha já está mexendo. Será? Eu acho que ela ainda não está no melhor ponto não. Vou tomar um café, deixar ela aí fazendo o trabalho dela, vamos ver. Fica a dica para vocês, enquanto a gente aguarda, tem esses potinhos aqui com ventosa. chique, hein? Configuração concluída, está tudo pronto, vamos parar de zoeira, eu tirei o amendoim dali, porque senão vão ficar bravos comigo, vão falar, é você, está estragando o processo da tecnologia. Então, beleza, olha o dia como é que está, o dia está totalmente fechado, nublado. Concluído o processo, vou puxar a tela aí para vocês, dar o testinho de velocidade. Speed test, SpaceX, está valendo. Ela ainda está achando o ponto dela, vamos ver quando ela estabilizar. 64 pontos, olha lá, agora ela está melhorando, agora sim, agora ela deitou, agora ela deitou, porque por enquanto está dando uma sofridinha boa no download, no upload aqui, 64, 15, opa, opa, 22 de upload. Vamos fazer mais um? Muito que bem. parece que a bichinha chegou meio engasgada, os caras estavam me mandando print de 300 MB de download, pior que eu faço as coisas e depois o cara vai falar mal de mim. está aí, está aí, está aí, está aí, 71,9, 21,5. A bichinha não está, a bichinha não está em um bom lugar não, está caindo e voltando direto, não estou nem conseguindo usar, vou ter que procurar um melhor ponto com calma, paciência. para ser justo, ainda deve ter muita obstrução, o dia não está bom, ela vai precisar ir de umas 12 a 24 horas para estabilizar, para achar o ponto correto do satélite, então esse teste aqui é muito superficial, só para ver se ela estava funcionando. Não levem esse teste aqui em consideração ainda, vou fazer um vídeo mais caprichado, com unboxing, com teste mesmo, vamos testar com obstrução, sem obstrução, vamos fazer o diabo com essa Starlink aqui, no próximo vídeo, já deixa nos comentários aí, os testes que você quer que eu faça, a princípio está aí, a cerveja já não dá para colocar, mas o amendoizinho está bom, é bom que ele já está no ângulo do bêbado, está vendo?